Bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Estamos alegres, sim, claro, muito alegres por ter você conosco para juntos estudarmos a Bíblia. No programa de hoje continuaremos a estudar o Manual do Casamento de 1 Coríntios, capítulo 7. Vamos continuar estudando as respostas inspiradas de Paulo, as perguntas que os crentes da igreja de Corinto lhe fizeram numa carta. No último programa vimos até o versículo 24 do capítulo 7. Hoje estudaremos a partir do versículo 25. Acompanhe conosco a leitura deste versículo, que diz assim, Quantas pessoas virgens não têm mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Você está lembrado que Paulo fez esta observação várias vezes neste capítulo? Isto não quer dizer que os próximos versículos não sejam inspirados por Deus. O que quer dizer é que Jesus não tratou da questão de solteiros ou casados sob as circunstâncias que os coríntios estavam enfrentando. Foi assim que Paulo iniciou o seu conselho para os solteiros da primeira igreja de Corinto. Ele disse assim, Esta palavra de Paulo foi para os solteiros, especificamente aos solteiros que não tinham se casado antes e o conselho dele foi assim, ó Continuem solteiros. Devemos nos lembrar que, quem estava falando isso, era uma pessoa que tinha experimentado a graça de Deus. Devemos nos lembrar das últimas palavras de Paulo neste parágrafo, quando ele escreveu assim, E penso que também tenho o Espírito de Deus. Tudo que Paulo falou neste capítulo referente a casamento e a ficar solteiro ou não, foi inspirado por Deus. Outra coisa da qual devemos nos lembrar é que Paulo deu estes conselhos à luz das circunstâncias que os coríntios estavam enfrentando. E diante daquelas circunstâncias ele disse, Minha opinião, diante de todas as dificuldades do momento, é que vocês permaneçam como estão. Quem está casado, que não se separe. Quem está solteiro, não se case. Mas aqueles homens que acham que precisam se casar, não considerem isso um pecado. O mesmo se aplica às jovens mulheres. Paulo prossegue o seu conselho, E é assim que o texto bíblico continua, dos versículos 28b até o final do capítulo, versículo 40. Mas daqueles que se casarem, enfrentarão muitas dificuldades na vida. E eu gostaria de poupá-los disso. O que quero dizer é que o tempo é curto. De agora em diante, aqueles que têm esposas, vivam como se não tivessem. Aqueles que choram como se não chorassem. Os que estão felizes como se não estivessem. Os que compram algo como se nada possuíssem. Os que usam as coisas do mundo como se não as usassem. Porque a forma presente deste mundo está passando. Gostaria de vê-los livres e preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar sua mulher, e está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar ao marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês. Não para lhes impor restrições. Mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Se alguém acha que está agindo de forma indevida diante da virgem de quem está noivo, que ela está passando da idade, achando que deve se casar, faça como achar melhor. Com isso não peca. Casem-se. Contudo, o homem que decidiu firmemente em seu coração, que não se sente obrigado, mas tem controle sobre sua própria vontade, e decidiu não se casar com uma virgem, esse também faz bem. Assim, aquele que se casa com a virgem faz bem, mas aquele que não se casa faz melhor. A mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver. Mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está. E penso que também tem o Espírito de Deus. Todo este parágrafo é repleto de conselhos valiosos para o casamento. Lembrem-se, mais uma vez, que todos os conselhos que Paulo deu foram dados diante das circunstâncias que os coríntios estavam enfrentando naqueles dias, o que significava, inclusive, perseguição aos cristãos. E Paulo estava pensando muito nisso. Além disso, também incluía a iminente volta de Cristo, conforme Paulo entendia. É o que podemos perceber pelo versículo 29, quando ele diz, o que quero dizer é que o tempo é curto. Paulo estava na expectativa da volta de Cristo. Talvez mais tarde ele tenha percebido que levaria um pouco mais de tempo até que Cristo voltasse. Mas naquele momento do seu ministério, Paulo achava que a volta de Cristo era iminente. E no final deste capítulo, Paulo falou sobre o celibato. Talvez ele tenha falado deste assunto por causa da perseguição que eles estavam enfrentando e pela iminente volta de Cristo. O fato é que ele falou em celibato. Por causa do que Paulo escreveu neste capítulo, não deveríamos nos espantar quando alguém dentro do corpo de Cristo opta pelo celibato. A igreja deve ter a mente aberta, como Paulo tinha para aceitar o chamado de um pastor para se manter solteiro. Muitos servos do Senhor, homens exemplares, foram chamados para serem solteiros. O final deste capítulo nos apresenta outros princípios preciosos para nossa vida. O versículo 36, por exemplo, diz assim, Se alguém acha que está agindo de forma indevida diante da virgem de quem está noivo, que ela está passando da idade, achando que deve se casar, faça como achar melhor. Com isso não peca. Casa em si. Quer dizer, não existe nada de errado em se casar. Principalmente, como ele já tinha dito no versículo 9, quando a atração física é difícil de controlar. No versículo 39, nos deparamos com outro princípio. A mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver. Mas, se o marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está. É isso que Paulo escreve. Mas isso, conforme ele diz, é apenas uma recomendação do apóstolo. Ele não fez disso o mandamento do Senhor. É claro que ele é consistente com todo o ensino das Escrituras. Se você perder o seu cônjuge, mesmo que tenha sido o melhor casamento da face da terra, você fica livre para se casar novamente. Na verdade, acho que seja isso que deva acontecer. Lá no princípio, no livro de Gênesis, Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Quando Deus se refere ao homem, Ele está se referindo ao ser humano. Deus não queria que o homem vivesse fragmentado. Deus quer que a vida do homem seja completa, mesmo que isso signifique apenas os últimos 10 ou 15 anos de sua vida. Não é porque seu cônjuge se foi que você tem que passar o resto da vida sozinho. Chegamos no final do capítulo do casamento, o sétimo capítulo de 1 Coríntios. Mas antes de terminarmos o estudo deste capítulo, quero lembrá-lo do que Paulo falou nos dois primeiros versículos deste capítulo e também nos versículos 10 e 11, que é melhor permanecer solteiro. E nos versículos de 3 a 5, ele tratou especificamente do relacionamento físico do casal cristão que vive feliz. Nos versículos 6 a 9, ele falou para aqueles que se veem novamente solteiros e disse que é melhor permanecer solteiro. E nos versículos 10 e 11, ele se dirigiu aos que tinham um bom casamento, afirmando que o casamento é indissolúvel. Creio que a pergunta dos Coríntios, que Paulo respondeu nos versículos 12 a 16, se referia a casamento misto, ou seja, quando um cônjuge é crente e o outro é incrédulo. Paulo deixa claro que, neste caso, a opção de se separar ou não está nas mãos daquele que não é crente. Mas se o incrédulo quiser se separar, que se separe, quero destacar que este texto deve ser interpretado e aplicado com muito cuidado, com muita oração. Dos versículos 17 a 25, Paulo tratou dos casamentos que foram feitos em circunstâncias conturbadas. Esse deveria ser o caso de muita gente na igreja de Corinto, O princípio que predomina nesta situação está nos versículos 17, 20 e 24, que diz que devemos permanecer na situação ou no estado civil que tínhamos quando nos convertemos a Jesus Cristo e pedir que Deus abençoe a relação que temos. Este princípio se encaixa com o Evangelho de Jesus Cristo e com o conceito de sermos justificados pelo seu sangue. Quando nos arrependemos e somos salvos por Jesus, somos declarados justos como se nunca tivéssemos pecado antes. Já falamos sobre isto, lembra? Este é o conselho que podemos dar àqueles que viveram uma vida marcada por muitas relações e vários casamentos e que nos procuram em busca de conselhos sobre o que devem fazer depois que se convertem. O último parágrafo deste capítulo vai dos versículos 20 até o 40 e trata principalmente dos solteiros que nunca se casaram, os virgens em outras palavras, mas vemos aqui outra vez o princípio deste conselho que também é condizente com o princípio das Escrituras, permaneça solteiro principalmente diante da situação de crise atual e da volta iminente de Jesus Cristo. Considerando o celibato, pense em todas as pressões e distrações que o casamento impõe e decida se é isso que você quer ou se quer servir ao Senhor sem nenhuma destas distrações para estar disponível para se entregar totalmente ao Senhor sem os compromissos que o casamento traz. Diante de tudo isso, permaneça solteiro. Nós não vimos este capítulo versículo por versículo. Espero que você tenha agora uma ideia geral sobre os conselhos de Paulo e espero que você possa interpretar e aplicar seus ensinos, os ensinos de Paulo, na sua vida. Se você tem um ministério de conselheiro, se você faz aconselhamento, eu espero que este texto seja para você como um manual, fonte de consulta para as dúvidas que os casais na sua igreja venham a ter, da mesma forma que ajudaram os crentes de Corinto quando eles questionaram Paulo a respeito de todos estes assuntos. Sabe, acho que este texto nunca foi tão importante como é hoje. Em todo o mundo, o casamento tem sido fortemente atacado. O diabo sabe que é na família que nossos filhos são preparados para serem lançados neste mundo. Eles são as flechas que lançamos dos nossos arcos. Deus planejou o casamento como forma de povoar a terra, com pessoas boas. Foi Salomão quem usou esta ilustração, dizendo que os filhos são como flechas e os pais como arcos. O casamento é o arco do qual as flechas, os filhos, são lançados no mundo. Agora pense um pouco. Se você fosse o diabo e soubesse de tudo isso, qual seria a sua atitude? Eu acho que você iria quebrar a corda deste arco e arrebentar os casamentos, não é verdade? Se é verdade que os pais são como o arco e os filhos como flechas, o arco é o responsável pela força e pela direção com a qual os filhos são lançados no mundo. Ou seja, o casamento é o responsável pelos filhos. Por isso, o inimigo está arrebentando com a corda deste arco. E é por isso que o divórcio atingiu números epidêmicos. Minha oração é que a glória de Deus possa estar atuando na sua vida, no seu casamento, na sua família. Até o próximo programa. Que lição importantíssima! Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.